Cobrança do Tcheco, vem subindo o Marcel! Gol do Curitiba! Marcel abrindo o placar do Couto Pereira, aos 25 minutos pra alegria da torcida coxa branca. O que que fez ali o Fernando? A sobra Sousa, que defesa do Júlio César! Sobra aí do Curitiba com o Jackson, arriscou, bateu o Júlio César, acompanhou, passou perto. Olha só o Felipe, explodiu na barreira, vem de novo, chegando o Edilson, Felipe bateu! Perto, passou. Sobrou o Reginaldo, lá do outro lado, fez o giro, o Jackson tentou, vai sobrar pra ele, deu a falta o árbitro. Tá marcado o pênalti, aos 43 minutos do primeiro tempo. Vai lá o Tcheco, Tcheco e Júlio César, pra balançar o Tcheco, foi lá! Gol! Tcheco pro Curitiba! Aumentando o placar no Couto Pereira, fazendo o segundo do time Alviverde. Barreira, se movimenta muito, tá autorizado, bateu da trave, gol! Marcel, fazendo o terceiro do Curitiba no jogo! Onze minutos do segundo tempo! Partindo de novo, arriscou, Júlio César, defendeu, olha só o Bratão Jackson, pode pintar, dominou o garoto, colocou no chão. Levantou, vem chegando o Edus Salles, Júlio César. Vem pra cima o Marcel! Edus Salles já passou, do outro lado tem o Souza. Marcel, fez o toque pro Edus Salles, tá tudo legal! Gol! Gol! Curitiba! Edus Salles! É só pressão do time Alviverde, lá na área, André Bahia, cabeceou pra baixo, tá marcado o pênalti! Pênalti pro Curitiba, em cima do Lira! Pode balançar Roberto Brum e fazer o quinto do Curitiba! Gol! Roberto Brum, o quinto do Curitiba no jogo!